Bolo fake para aniversário! Eu vou começar aplicando a massa corrida na lata e vou utilizar um cartão bancário velho. É só espalhar bem e deixar secar por pelo menos 24 horas. Pode colocar um pouco de cola branca nessa massa para aderir melhor. Agora, utilizando arroz velho e cola branca da Tecbond, é só espalhar bem a cola em todo o bolo fake e colocar o arroz por cima. Pode utilizar também o granulado de biscuit. Agora, com a tinta spray na cor preto, pode ser também a cor marrom. A tinta spray da Tecbond é excelente para esse passo. Aí, eu já apliquei em toda a lata e agora, com a tinta preto, vermelho e a cola de silicone da Tecbond, eu vou fabricar uma cauda fake. Tem aí um pouco de granulado que pode ser colocado em cima da cauda, mas nesse caso aí, só vou colocar a cauda mesmo. Tá? É só espalhar bem e deixar secar. Olha que lindo que tá ficando esse bolo. Parece até de verdade, né? Agora, com uma embalagem plástica, eu vou preencher com gesso, já deixei secar e agora vou tingir com a tinta spray branco da Tecbond. Isso aí vai ser a base do prato, que vai colocar o bolo ou os docinhos. Top demais, né? Agora, com essas flores de papel, com esses docinhos de biscuit, nós vamos decorar aí o bolo. Isso aí é papel fotográfico com EVA e um palito. Para firmar no bolo, eu vou colocar esse EVA na base, porque assim eu vou utilizar a cola quente para grudar melhor. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando o vídeo com as amigas. Deixa aí a sua nota de 0 a 10. E também a sua crítica construtiva para essa ideia de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você faça, decore as suas festas e também pode alugar ou vender. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!